O modo carreira com icons está presente no FC 25, pra quem não tá ligado ainda, temos. E olha só, manos, por que não começar hoje um com o Ronaldo, só pra gente ver qual é que é a gameplay, como é que é o Ronaldo aqui. Bom, você escolhe o seu icon disponível ali no menu, e aí abre este outro menu aqui, tá? Você escolhe a personalidade dominante dele, aqui já veio Rebelde, mas eu posso mudar, eu posso botar Alma do time, posso botar Dirigente, posso botar Rebelde. E ali ele mostra também as posições recomendadas para cada personalidade. Aqui eu vou deixar como tá, Rebelde, personalidade secundária, deixa Alma do time, nível de personalidade, cara, isso aqui eu não faço ideia. Vou deixar zero, é só pra gente ver como é que funcionam os icons no modo carreira. Real Madrid, porque, cara, foi um time que marcou o Ronaldo fenômeno, ele jogou em outros times também, foi muito bem na Inter de Milan. Mas vamos de Real Madrid, tá? Só porque já é apelão, então vamos deixar mais apelão. Botar Ultimate, a gente vai fazer uma partida pra ver qual é aqui, tá? Ó, vou deixar aqui com empréstimo, abordagem, transferências flexíveis, aqui não vou mexer em muita coisa não. Ah, inclusive tem aqui aposentadoria de atletas, tá? Você pode, sem aposentadoria. Isso me abriu agora um negócio na cabeça aqui, uma ideia, fazer uma carreira eterna com Cristiano Ronaldo, vai ter vídeo disso. Agora aqui, deixa eu falar sobre o nosso patrocinador. O vídeo de hoje tem o apoio da Manual, parceira já do canal há um bom tempo. E olha, se você tá sofrendo de problemas capilares ou conhece alguém que passa por esse problema, pode recomendar os tratamentos da Manual para casos iniciais e avançados. Todos os medicamentos são produzidos e vendidos por farmácias autorizadas pela Anvisa. Os tratamentos são personalizados e prescritos por médicos especialistas após uma análise do seu histórico de saúde. Ao longo do tratamento, você terá um acompanhamento clínico sem custos adicionais, rapaziada. Os resultados tendem a ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso correto, conforme a prescrição. Se tudo isso faz sentido pra você, aproveite o cupom CABELODOLUCAS40, como tá escrito aqui, ó. Para você ter 40% de desconto, válido apenas para o primeiro pedido e por tempo limitado. Link pra saber mais sobre isso na descrição. E aí temos a tradicional cena de entrada do modo carreira, né? Imagina só, cara. Eles dando boas-vindas ao novato Ronaldo Fenômeno, né? Que beleza, hein? E o Ancelotti vai ficar pouco feliz, né? Mbappé, Vini Jr., Rodrigo, Ronaldo e Hendrik. Cara, esse moletom do Real Madrid também tá demais, né? Tá aí o Ronaldo, ó. Bom, e com o modo carreira Icon, você tem tudo aquilo disponível de fazer compras, tá? Então, olha só. A gente pode... E o Ronaldo já começa com uma graninha alta, tá? Então, a gente pode fazer compras. Pague a viagem de ônibus, compre o colchão híbrido de ponta, faça um curso de media training. Enfim, tem várias opções aqui pra você já gastar o dinheiro do seu Icon. Outra coisa que a gente pode fazer também, né? Botar uma chuteirinha da Nike, né? Porque, ó, ele vem com uma chuteira dessa sem patrocínio, tá? O Ronaldo era patrocinado pela Nike. A gente pode botar uma Nike bem irada nele. Pô, tem várias opções. Essa prateadinha aqui tá bonita, hein? Nike branca, prateadinha ali que brilha, né? Tem várias opções aqui. Cara, o Ronaldo usava umas Mercurial também. E ele usava umas Tiempo, acho que no final da carreira dele. Era uma preta, acho que ele usava. Enfim, tem várias opções de chuteira da hora aqui pra deixar no fenômeno. Tá girando que nem um maluco agora. Deixa eu escolher uma aqui. Vamos botar essa aqui nele, ó. Tradicionalzinha, bem da hora. Bom, no sistema novo de notícias já tem a notícia aqui, ó, do Ronaldo. Parece que veremos o Ronaldo jogando aos 90 minutos. Espero, tá? Pelo Real Madrid. Boa sorte ao Ronaldo Luiz, contamos com vocês. Tem uma carinha ali de zangado. Acho que nem todos queriam o Ronaldo titular. Beleza, tá o jogo. É isso aqui, cara. Contra o Bergamo Calcio. E o Ronaldo vai titular, né? Inclusive a fotinho dele, bem estilo Ico mesmo do jogo ali, ó. Ele no meio entre Rodrigo e Vini Júnior. A hora vai passando, a torcida vai chegando, contagiando a todos. A expectativa é a mais alta possível. Promessa de jogão. E aqui a gente tem a mesma coisa do bolo do carinho do jogador, ó. Falta da partida, definições certas. A gente pode escolher melhorar o objetivo, né? E vamos embora. Estamos chegando e pra ficar. Vamos que vamos. A narração é comigo. Tá no ultimate. E vou ver qual é aqui, controlando só o Ronaldo. Que eu não testei ainda, controlando apenas um jogador. Ele é muito bom, mano. Já dá pra ver que ele é diferente. 94. Nossa senhora. Agora eu passei errado, né? Lembrando que a gente tem essa câmera disponível, né? Que seria uma câmera aí até divertida pra fazer o modo. Só que, mais uma vez, EA deixou travada no 30 FPS. Vocês podem ver que... Talvez vocês não notem, tá? Mas eu tô jogando aqui, eu noto. Antes tava em 60 FPS com a outra câmera. Eu botei essa câmera aqui. E aí, deixa em... Antes tava em 60, agora ficou em 30, tá? E assim, depois que você joga em 60, mano. Você fica mal acostumado. É muito melhor, tá? Pra cima, eu vou deixar um pouquinho assim. Só pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Mas o Ronaldo é brabo, tá? Olha isso. Vai, levanta no meio de todo mundo aqui. Será que dá pra passar aqui no meio? Não deu. Voltou pra gente. Agora a bola pra ele. Ai, ai, ai. Quase que o Fenômeno fez, velho. Ó, o Rodrigo. Boa bola pro Ronaldo. Lá vai ele. Escapando aqui. Trazendo pelo meio. Tentei por cima. Voltou no Camavinga. Ó, o Ronaldo. Quase um golaço, velho. Que da hora, mano. Que da hora. E a câmera ficou travada nele, né? Descantei. Bola vai atrás. Cabeçado. Pegou bem o goleiro, hein? Ó, o Vini Jr. Botou pro Ronaldo. A gente brigou aqui. Cara, o zagueiro tá jogando muito, tá? O zagueiro central tá bem, mano. Dominou. Girou bem. Boa. Voltou na frente. Ah, mano. O goleiro pegou. Quero fazer meu golzinho, velho. Essas cenas de substituições também estão bem legais, né? Em primeira pessoa. Entrou o Beller. Saiu o Rodrigo. Vamos tentar de cabeça, então. Ai, é de vôlei mesmo. Brigou. Vai brigar de novo. Cabeciou quase. Ó. Vai, vai, vai. Vamos ver se ele ganha na velocidade. Se manda o Ronaldo. Na velocidade. Ele tem um playstyle puzzle ali de velo. Opa. Tô levando. Vai o Ronaldo bater. Ah, não, cara. Era o nosso gol, velho. Que isso, velho. Agora essa câmera é muito melhor, né? Não tem jeito, né? Se a outra fosse 60 FPS, até iria. Acabou que a partida terminou empatada. Não fizemos gol. Tivemos chance. Ronaldo jogou bem. E tá aí ele, ó. Ele perde a moralzinha dele também, assim como o jogador normal. Tá? É tudo igual, realmente, ao modo carreira jogador, mas é com icon. Agora eu quero fazer outra parada. A gente vai simular pra um jogo oficial, tá? Vai ter um jogo aqui de Supercopa contra o Bergamo de novo, né? Bergamo. Bergamo. Que é o Atalanta, se eu não me engano. Inclusive, os treinos também estão disponíveis pra você fazer... Nossa, o que aconteceu aqui? Bugou aqui alguma coisa. Pera aí. Ativado o mouse. Caraca, moleque. Desliga só. Eu tô com o controle conectado, mas... Sei lá por quê. Ele tá reconhecido só o mouse. Deixa eu desligar. Mesmo assim. Que beleza. Você tá vendo agora uma gameplay com o mouse, tá, velho? Isso mesmo, ó. Uma gameplay com o mouse. Vai na bola. Aí. Meu Deus. Vai, Ronaldo. Vai, Ronaldo. Pegou a bola. Aí. Ué? Já tinha passado tempo, acho. Acho que eu passo da bola e ele perde. Aí, não. Sei lá. E eu tô fazendo com a mão esquerda ainda. Não me pergunte por quê. É. Dá pra você fazer aqui os treinos normalmente. Tem algum bug aqui que eu tô gravando no PC que ele tá reconhecendo o mouse e eu estou gravando com o controle. E não dava pra usar o controle no treino. Não sei o que aconteceu, tá? Mas a gente vai simular aqui, ó. Só pra ver o que vai rolar ali. Ganha os pontinhos também. E aí é importante pra você conquistar a titularidade. No caso, a gente tá no banco. Então a gente vai começar no banco. Essa final aqui de Supercopa da Europa. E aí é exatamente igual o modo de carreira de jogador. A gente vai entrar, tá? O Valverde, ele fez o gol. Tá tudo empatado. A gente vai entrar os 57 minutos do segundo tempo. Não teve nem ceninha do Ronaldo entrando, mas de boa já estamos em campo. E a bola já vai nele e ele ganha já. E aí referência, né, filho? Já domina, já toca de lado. Aí o cara sabe o que faz com a bola. Bola pra ele. Ai, ai, ai. Vai chegar o Rodrigo. Ganhou pro Ronaldo. Nossa! Pô, esse Ronaldo que eu não conheço não. Esse Ronaldo é da Chopi, velho. E aí tá saindo o Rodrigo e vai entrar no Mbappé. Agora a gente vai de Vini Júnior, Ronaldo e Mbappé. Que isso? Olha esse ataque. A bola fez uma curva bonita. Que isso? Perigo. E o Bellingham tá jogando. Vamos chamar o Mbappé pro jogo. Ó o Ronaldo. Ele tá finto aqui. Tá bem marcado, escapou. Tocou atrás. Tem um Bellingham. Ronaldo. Ah, mano. Que isso? Tem que sair esse golzinho, velho. Saiu mal, hein? Saiu mal, hein? Mbappé vai ganhar, será? Mandou direto no Ronaldo. Que isso, velho? O que que é isso, mano? Porra, eu peguei uma bola. Tem que vir alguém comigo. Tem que vir alguém comigo. Boa. Mbappé demorou pra aparecer, tocou atrás. Boa bola. Valverde. Valverde. Quase um golaço. Entrou o Mendy e saiu o Valverde. Que substituição estranha, hein? Nossa, Mbappé cobrando descanteio e não dá. Aí. Ó o Ronaldo. Caramba, mano. Difícil, velho. Difícil entrar na área. O Ronaldo agora. 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 Que isso? Velho, não vai ser um gol dele ter esse vídeo. Não é possível, mano. Cara, depois que o Ronaldo entrou, o Mbappé entrou, o Atalanta não conseguiu mais jogar. Só deu a gente. Só que não saiu um golzinho nosso. É impressionante. Já era pra ter acabado, hein? Já era pra ter acabado isso aí. Olha lá o tempo. Olha o tempo. Tá no meio campo o jogo, mano. O Juizão tá acabando. Acabou agora. Eu acho que é pênalti, hein? Não, é prorrogação. Tá aí o Ronaldão. Fala dele. Boa, Ronaldo. Ele tirou o Vini Júnior, hein? Ele tirou o Vini Júnior. Boa. Tô segurando a bola, mas ninguém aparece, né? Boa bola. Ai, perdeu. Boa bola. Mendy. Mendy bateu. Defesaça, cara. O goleiro pulou bonito. Ó, roubamos. Se manda. Ai, adiantou demais. Esse zagueiro é bom. Escapamos do primeiro. O problema é esse zagueiro aí, ó. A gente cortou pro meio. Ah, não, cara. Tá louco. Acaba a tortura física. É, vai ter que ser nos pênaltis, Ronaldão. Olha ele aí, ó. Sentou ali, nervoso. Quer dizer, nervoso nada. O homem sabe, né? A ceninha dos pênaltis, ó. O juiz indo ali. O treinador dando a instrução. Os jogadores fazendo o mesmo movimento no mesmo tempo. Vocês viram ali? E o Ronaldo vai abrir a cobrança de pênalti. Vamos lá. Vamos ver como é que tá o pênalti dele. Caraca, eu não vi a barrinha, mano. Boa. A gente fez o nosso. Garantimos. Boa, meu goleiro. Tá muito rápido as transições. Mbappé. Boa. Bateu bem. Boa. Eu ia falar boa, saiu só o bó. Cristante. O goleiro é muito brabo. O Madrid. Cara, que isso. Que coisa linda, velho. É o Lunin no gol? Cara, será que ele vai pegar três pênaltis? Que? É o Martinez. É o Dibu Martinez. Ele foi contratado, eu nem sabia. O cara pegou três pênaltis, velho. Tá maluco. Caramba, moleque. Jogou demais o Martinez nos pênaltis. Três. Pegando bem, né? Foram pênaltis no cantinho. Não foi nem um pênalti no meio. Ele foi bem demais. Tá aí sendo cumprimentado por todos. E agora eu quero ver aqui o título, né? Vamos ver a entrega do título se tiver. E agora vai ter. Daqui a pouquinho vai ser o momento de levantar a taça caiova. Quem já foi atleta sabe... Aí a taça é exatamente igual a todos os outros jogos da EA, né? E o capitão ficou com... A faixa capitão ficou com o Mendy, tudo vai ver. Só que não. Por isso tem que aproveitar demais esse momento. Ah, tô contigo, amigo. É curtir demais o pão. Cadê o Ronaldão? Tá do lado, ó. Ronaldão ali. Voltou a jogar. Ficou magrinho. Ficou mais novo. E conquistou um título. Tá? Jogou bem, só não fez o gol. Porque, mano, o goleiro tava pegando tudo. Tá aí, manos. Cara, curti demais a experiência de icons no modo carreira. Esse vídeo só foi pra mostrar pra vocês como que tá, mais ou menos, tá? Você vai ganhando ali, ó. Pontos de personalidade. E avaliação técnica conforme você vai jogando, treinando, enfim. E, cara, eu acho legal. E a EA mesmo falou que vai adicionando mais icons aí durante a temporada UFC 25. É mais uma possibilidade pra você se divertir. Às vezes você quer, sei lá, fazer um negócio diferente no modo carreira jogador. Tá cansado de fazer um seu jogador ou construir um jogador do zero. Às vezes você gosta muito de um jogador específico. Eu, por exemplo, gostava muito de assistir o Ronaldo. Gosto muito. Então, eu acho legal eu ter essa possibilidade de botar ele no modo carreira aqui e criar uma história. Sei lá, de vez eu botar no Real Madrid e sair jogando com ele no Milan. Ou então no Barcelona, pra fazer ao contrário. Ele jogou também no Barcelona. Ou então no PSG, sei lá. Você pode inventar. Seria ainda mais da hora se tivesse o Brasileirão. Mas, infelizmente, é muito complicado de ter o Brasileirão nos jogos de futebol atualmente. Espero que um dia a gente tenha uma liga decente e organizada pra que isso aconteça. Ia ser muito da hora. Mas, cara, a experiência dos icons eu achei válida. Achei legal. O que vocês acharam? Curtiram? Tamo junto e até mais. Tchau, tchau. Obrigado.